Fala galera, beleza! Se aqui está o canal é o Carlos de Jogatriz, do mais um bitzão insano para o canal. E hoje, rapaziada, como vocês viram, mano? Ontem, minha tropinha, eu vou falar para vocês. Eu fiz um vídeo, né, mano, onde eu recebi várias recompensas da Garena, mano, que foi essa camisa, caraca, rapaziada, a preta, a verde, a branca. E ganhei esse cabelinho, que inclusive, rapaziada, parece que ele lançou hoje, mano. Deixa eu só conferir aqui para vocês, rapaziada. Ele lançou hoje, quer ver? Ah, ele veio como recarga, rapaziada. Recarga das orelhinhas, rapaziada. Então, mano, eu vou estar aqui, rapaziada, usando ele hoje para estar trolando os gados, rapaziada. E eu pedi para vocês para falar um nome aí nos comentários, mano. E vocês comentaram vários nomes, mas eu vou estar colocando aí, Laude... Laude Cintia 23. Não, mano. É isso, não dá para usar mais dígitos. Laude Cintia. Vamos ver, rapaziada. Ó, foi, rapaziada, Laude Cintia. Ave Maria. Rapaziada, eu gastei 800 diamantes, rapaziada, caraca. Mano, que lá para, rapaziada. 800 diamantes, troca, mano. Laude Cintia. Vamos ver, rapaziada. Ó, ó, vou entrar no squad de alguém, mano. Tomara que não esteja... Quer ver? Alô! Viu, rapaziada? Eles não estão me ouvindo, mano. Deixa eu ver aqui só. Caraca, o cara nem falou oi, mano. Ele só falou me dar o presente. A Laude Cintia que é namorado, troca, rapaziada. Vou entrar no treinamento e ver se alguém vai gadear a gente. Porque, mano, como vocês sabem, tem o Laude Nobru, né, rapaziada? E agora é a Laude Cintia. Mano, será que eles vão interessar no Laude Cintia? Olha isso, rapaziada. Que piteozinho. Achei bonito, viu? Então, rapaziada, vou estar entrando aqui e só bora, mano. Vamos ver o que que pôr vai... Eu acho que essa parafala não lançou ainda. Eita, rapaziada, tem muita gente aqui, ó. Tem um cara atrás de mim, mano. Deixa eu ver o nome dele. Sasuke. Ó, ó, ó. Ó, o canarinho já percebeu o cabelo, mano. O canarinho já percebeu o cabelo. Vamos ver, vamos ver. Olha o que ele vai falar, rapaziada. Ó, ó, ó. Tá vindo atrás, rapaziada. Tá vindo atrás, tá vindo atrás. Se você percebeu o cabelo, porque... Alguma coisa me chamou atenção, mano. Vamos ver o nome dele, rapaziada. O nome dele é... Gringo. É o Gringo de Corrova. Vamos ver, rapaziada. Não, ele tá falando nada. Ó, Gadeano, rapaziada. Gadeano, não. Eu quero ver ele falar alguma coisa. Vou falar assim. Vou ser difícil, rapaziada. Oi. Você de... Ó, mano, não saiu. Vou falar, oi. Vou ser difícil, rapaziada. Laude Cintia tem que ser difícil, né, rapaziada. Mano, vou sair fora dele, rapaziada. Ele não conversa, ó. Vou ficar aqui de boa, pulando. Ele quer conversar, mano. A mensagem dele não quer chegar, não, rapaziada. Pode até sair aqui, rapaziada. Fui rejeitado pelo Gringo. Rapaziada, a Laude Cintia vai mandar aqui agora, mano. Eu quero ver se alguém deles... Vamos ver quem vai entrar aqui no negócio da Laude Cintia, rapaziada. Ó, banda angelical verificada, Laude Cintia. Ó, 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 ó. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver o que ele vai falar, rapaziada. Caraca, ninguém tá falando nada, rapaziada. Ninguém tá falando nada. Não vou removendo, então, mano. Ninguém quer falar nada, eu vou mover, cara. Até alguém falar. Até alguém falar. Bora ver, rapaziada. Todo mundo, ninguém quer falar nada no squad da Laude Cintia. Vou lançar de novo, né, cara. Lanceiro global. Laude Cintia, rapaziada. Mas ninguém quer conversar nada. Ninguém tem microfone, não, velho. Vou falar. Liga. Mentira, viado, que é ele. Ele quem? Oxi. Vocês estão me ouvindo? Mentira, que é o Carlos. Está me ouvindo? Não bota o ferro, viado. Oxi, está me ouvindo, mano? Não bota o ferro, viado. Mano, manda um salve aí, Carlos. Salvezão, rapaziada. Salvezão, tamo junto. Rapaziada, estou reentrando no jogo, mano. Como é que esse maluco descobriu, rapaziada? Acha, rapaziada. É porque tinha que relogar o jogo, mano. E outra coisa. Ah. Eu pensei, rapaziada, que eu tinha colocado aqui, mano. Mas tá, eu amo o Free Fire, velho. Como que os caras descobriu? Será que é por causa da guilda, rapaziada? Não é possível, mano. Mano, ninguém fala nada, mano. Será que é vergonha da Laude Cintia? Não, mano. Eu vou entrar no Contra Squad, rapaziada. Mano, será que isso tudo é vergonha da Laude Cintia, rapaziada? Vamos descobrir isso aqui agora, troca. Não é possível, mano. Ninguém percebeu o verificado ainda. Não percebeu. Tentar matar todo mundo para chamar a atenção aqui, rapaziada. Eita! Percebeu, percebeu. Será que ele percebeu? Ah, porra. Percebeu, hein, rapaziada. Percebeu, percebeu. Não acredito, não. Eu vou lutar, rapaziada. Não é, rapaziada. Laude Cintia tá amassando, hein, troca. Ah, eu morri, mano. Bora, Souza. Bora, Souza. Bora, Souza. Bora, Souza. Sim. Oxe, achei que aquele cara tinha caído, tropa. Achei que alguém tinha deitado ele, mano. Achei que alguém tinha deitado ele, mano. O cara tá me acertando por cima do meu negócio, tropa. Cara, tu é errado? Eu não tô errado. Vai, vai. Ah, não, não, não. Mentira, mano, mentira. Oh, oh, mata aqui, Marcos Levi. Rapaziada, na hora que acabar essa partida aqui, mano, eu vou voltar com vocês. Rapaziada, ninguém quer adiar Laude Cintia. Os caras só leu Laude, mano. Não leu Cintia. Calma aí, rapaziada. Pronto, rapaziada. Inventei o nick aqui. Beatriz 08C3A. Bora ver, rapaziada. Tomara que funcione. Funcionou. Mano, agora os caras vão ler o Beatriz. Não é possível. E é, bora ver. É, até, 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 amarelo, mano. Atemos, até, bora trapar de conta, bora trapar. Mentira, 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 mano, mano. Uma influência agora. Mano, mentira. Agora o cara já viu a mulher. Caraca. Não, 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 não. Eu não dou. É influência agora da Garena. Não, mentira. Que que tem? Ela é influência agora da Garena. Mano, rapaziada, eu não tenho código ainda, mano. Senão eu ia dar pra eles. Vou falar assim. Caraca, velho. Fala, oi. Mano, por favor, dá uma influência. Não, não, não. Fala assim, oi, gente. Pode me dar um código ainda? Eu nunca ganho um código na minha vida. Pode me dar um código ainda? Apareceu. Também tem visto. Apareceu. Esse banner. Na minha. Mano, isso nunca aconteceu comigo. Ó, rapaziada, vamos ver o que você vai falar. Apareceu esse banner na minha conta. Não serve, né? Baixa aqui pra falar com a influenciadora aqui do jogo. Influenciadora aqui. Olha, baixa aí, Júlia. Não. Olha, fala pra você. Oi, Júlia, eu vou te bater. Abaixa essa porra. É, Beatriz. É... Mano, pode me enviar um código, mano? Alguma coisa? Você pode colocar um jantar na minha conta? Fazer alguma coisa? Eu adoro fruto. Você pode me adicionar? Você pode me adicionar? E aí, galera. Quem é influenciadora? Caraca, é a Beatriz que tá falando, né? É a Beatriz. Beatriz, 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 me dá um código, na moral mesmo. Eu não tenho. Eu não recebi ainda. Caraca, Beatriz, eu contei. Eu sou boot, olha. Olha, eu sou boot. Vocês são o seu meu fã? Meu nome no meu canal é Beatriz FF. Ah, é tu que tá falando, mano? É. Eu mesma. Ô, Beatriz, mano. Eu acho que tu tá, mano. Você já viu meu canal, Beatriz? Tem um não, mano. Você já viu meu canal, Beatriz FF? Não, eu acho que tu tem salão, né, mano? Hein? Eu virei influenciadora tem um dia. Mentira! Eu tenho um influenciador adicionado. Respeita o pai, a lenda, a ninguém, pega o pai. Esquece, eu tenho um influenciador adicionado. Também tenho, meu cria. Vai lá no teu canal, vou lá te seguir. Beatriz FF. Fala. Beatriz FF. Toma um x1, mano. Calma aí, calma aí. Depois eu vou x1, tá? Ô, Beatriz, ô, Beatriz, depois eu vou... Ó, mano, vou entrar com o nome de Carlos aqui agora, rapaz. Eu não sei se você vai conhecer. É o quê? Carlos, é você, Carlos. Quem? Mentira! É você, Carlos. Eu sou velho. Carlos, porra, porra. Caraca, mano. Carlos, deixa eu te falar com ele. Deixa eu te falar com ele. Carlos, mano. Fala aí, mano. E aí, mano? Vamos. Espera aí, meu criação com o Carlos. Ele tá aqui quase chorando, cara. Fando contigo. Eu que sou a Beatriz, mano. Caraca, Carlos, eu sou muito seu fã, mano. Eu sempre vejo os teus vídeos, viado. Tamo junto. Caraca, Carlos. Carlos, eu sempre vejo os teus vídeos, mano. Caraca, mano. Caraca, Carlos. A minha adicionada foi até me ter me adicionado, Carlos. Caraca. Ô, mano. Ô. Você não suspeitou que eu era Beatriz, não, mano? Mano, eu sou muito seu fã, Carlos. Tu tá gravando, velho? Tô. Você vai aparecer no vídeo de hoje, pode ser? Caraca, mano. Mentira. Carlos, eu vou ser zoado pra caralho. Mano, eu sou muito seu fã, cara. Assista todos os teus vídeos, mané. Ô, tamo junto. Eu vou sair aqui agora, mano, que eu vou editar. Mas quando for umas 7 horas, você já tá lá no canal, beleza, mano? Tá bom, de boa, Carlos. Mano. Tamo junto, mano. Tô fã, mano. Aí, tropinha. É, se inscreve no canal e deixa o like, mano. Tamo junto. Valeu. Caraca, rapaziada. O cara me conhecia, rapaziada, mas nem suspeitou da minha voz, tropa. Mas, rapaziada, deixa o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.